Já atenderam pedidos, hoje estamos aqui com o nosso amigo Galaxy A03 Core, vamos testar o desempenho no Free Fire e vamos fazer um teste de temperatura também, vamos ver se ele vai esquentar bastante ou não estou aqui com o ternômetro industrial, bora verificar a temperatura dele agora, eu não usei ele ainda 27.8, 27.8, vamos ver se tem alguma variação, é, vamos botar aí 28 graus, beleza, está em 28 graus agora então bora iniciar aqui o Free Fire, o Free Fire convencional e bora jogar aqui um pouquinho e ver se o bichinho vai esquentar, se vai tacar fogo no nosso dedo né, eu não vou fazer nenhum corte aqui para ficar o mais natural possível o vídeo, isso aqui eu acho muito importante, brilho no máximo, vamos lá vamos aguardar aqui inicializar, Samsung Galaxy A03 Core, lembrando que caso você goste desse aparelho eu vou estar deixando o link aí na descrição e também se você quiser ver o review completo dele eu fiz lá no meu canal principal, unboxing primeiras impressões dele já está iniciando aqui o Free Fire, vou deixar o volume aqui, vamos dizer é, se ficar muito alto eu abaixo um pouquinho aqui galera, vamos lá vamos aguardar aqui, demora um pouquinho eu já baixei todas as atualizações aqui depois se vocês quiserem parte 2, se esse vídeo tiver mais de 200 likes eu testo ele no Free Fire Max né, vamos ver se pega ou não bora lá já aproveita enquanto inicia, já se inscreve no canal, ativa a notificação que sempre que tiver gameplay você vai ser notificado galera olha só, estou com essa conta aqui que eu tenho, uma conta antiga, uma conta bot que eu nem uso só para teste mesmo de Free Fire, a galera fica falando aí, não sei o que é gemado tá, agora eu nem jogo galera, eu sou ruim, tá ó vamos ver qual a qualidade gráfica que ele está aqui, eu não mexi nisso aqui ainda gráfico, ó, está no padrão Auto FPS normal ó, vou ativar tudo aqui, vai será que vai dar merda aqui, vai, vamos colocar no máximo ligado, vívido quero ver se ele vai aguentar esse processador aqui da Unisoc né, Auto FPS beleza, configuração de tela, tudo no Ultra aqui caraca, até mudou a qualidade gráfica aqui galera ficou mais bonito vamos colocar o modo CS ranqueado aqui não julga o meu nível aí né, mas isso aqui não tem nada a ver com o vídeo a gente quer saber se ele vai travar vamos aguardar aqui iniciar nosso CS o que é isso aqui mano, não estou entendendo nada será que é o squad que eu vou jogar contra? teve algumas atualizações aqui, algumas mudanças no Free Fire deixa eu ver se é os caras que vão enfrentar lá Oliveira, Morto, Ashi ó, já começou a partida e ainda está aqui ainda ah, é o meu squad deixa eu silenciar aqui a galera pronto, demorou para começar eu quero ver se vai travar bora lá, vamos lá vamos lá pegar a arma aqui desse cara ah, os caras parecem que é meio bom estão matando todo mundo aqui que é chato estou falando como se estivesse em live ah, tem um cara ali atrás já está morto ó, tem outro aqui atrás acessibilidade deixei um pouquinho pesada papel Ultima Kill palmas para mim vamos mudar aqui um pouquinho a acessibilidade porque eu estou achando aqui que ele está ficou um pouco pesado vou deixar tudo full aqui é, o HUD eu deixo bem padrão mesmo porque como não sei lá que eu vou ficar jogando então a gente deixa tudo padrão é, parece que ficou a acessibilidade aumentou um pouquinho mais está melhor de jogar agora que eu mexi vamos lá não sou nenhum ProPlay como vocês podem ver eu sou bot ó, o gel está aqui no cantinho bora, bora atrás dos caras tem um cara aqui o cara já pegou os recursos dele tem um cara ali ele está me acertando aqui descarregou a arma só tem um agora eita tomei uma só pega o cara pega o cara pega o cara como vocês viram galera sou bot eita o maluco é brabo é isso não morremos não damos kill para eles vou tentar fazer algum abate aqui para vocês mas eu não garanto nada porque como eu falei eu sou ruim aqui tá ruim que dói pronto vamos lá ru de padrão muita gente comenta no meu ru de padrão geralmente eu coloco só faço isso aqui roubo personalizado e coloco o gel aqui do lado já me ajuda pronto isso é assim que aí eu já coloco aqui para minha mão ficar massa bom até agora está tudo tranquilo né cadê os caras velho estão lá em cima da casinha vamos rodear aqui vamos rodear aqui opa headshot nesse aqui vamos usar um kit médico aqui vamos subir nessa casa o cara mais é casinha né bora subir é isso sim não sei que estava mais perdido nessa briga aqui nesse tiroteio mas eu consegui abater o inimigo né é o que importa se vê que é tipo assim hoje na data atual do vídeo esse celular está rodando tranquilo no ultra tudo no ultra aqui mas provavelmente no futuro o jogo vai ficando mais pesado e pode ser que fique travando já está querendo ter uns indícios aqui de não rodar muito bem mas a gente colocar no padrão aqui como é um aparelho de 600 reais opa calma aí meus garotos calma aí meus pequenos gafonhotos oxê o cara foi para a minha bomba é doido é tá doido o cara tem um aqui não tem mais não está lá na garagem bora 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 bota a cara bota a cara bora bota a cara Em quase 28 graus, né? Bora ver 30 37 Rapaz 38 32 É mais aqui próximo a essa região aqui, né? 33, 37 Já aumentou quase 10 graus Em menos de 10 minutos É claro que isso não vai ser uma constância Vai chegar o momento que ele vai parar de esquentar Lembra que ele botou tudo no ultra aqui E rodou tranquilamente Suave, suave, suave Tudo no ultra Galera, no próximo vídeo eu vou testar ele Sem estar tudo no ultra, no padrão Configuração original que já vem nele E bora ver o desempenho aqui No CS, né? Pra o vídeo também não ficar muito longo E muito enjoativo Rodou tranquilo aqui o FreeFast No ultra Ficando por aqui E até o próximo vídeo Não esquece de deixar aquele gostei Se você gostou desse vídeo Tchau Tchau